Galera, é o seguinte, agora eu vou mostrar a vocês como estacionar entre dois carros aí da forma mais simples possível, valeu? É da forma que eu gosto de estacionar Não é pelo segundo farol do carro não É da forma que eu gosto de estacionar Vou encontrar a vaga aqui, pronto, já encontrei uma vaga aqui, vou mostrar a vocês Sinalizei para a direita, para as pessoas saberem que a gente vai encostar essa vaga aqui entre esses dois carros O Nissan mexe, a vaga está até um pouco apertada Pronto, o que é que eu vou fazer? Encostar um pouco para ficar pelo menos um metro de distância dele aqui E olhar agora a lanterna dele A lanterna dele tem que estar ali na janela do passageiro Dessa forma aqui galera Chegou dessa forma aqui Está traseira com traseira, valeu? Eu vou só mais um pouco para frente Pronto Aí se vocês verem, meu carro passou o retrovisor dele Porque meu carro é maior, é um sedã e ele é um hatch Então não vá por esse negócio de retrovisor com retrovisor não É traseira com traseira Pronto O que é que eu vou fazer? Olhei se tem alguém aqui vindo na rua, do lado esquerdo E vou olhar realmente agora o retrovisor direito galera Vou virar todo para a direita, que é do lado direito aqui Colocar ré E movimentar o carro, você vê que o fundo do carro lá Está indo para cima do meio fio Está indo para cima do meio fio Quando eu ver que fechou ali Que não tem mais rua para eu poder ir Já acabou a rua, está vendo? Só tem o meio fio lá Eu vou desfazer a volta do volante Para o lado esquerdo Para o lado esquerdo todo E vim para trás Olha lá o meio fio como está Vou virar para a esquerda o volante É essa a forma que eu gosto de fazer a baleta Olha lá, está só um pedacinho do meio fio, está vendo? Ficou um pedacinho lá do meio fio Eu posso vir Olha para vocês terem uma noção De como o carro do lado esquerdo tal Então eu vou entrar mais do que ele na vaga Eu vou ficar 30 centímetros do meio fio Do padrão que eu gosto de ficar Eu vou vir, olha Sem medo Pronto Aí se eu for mais para trás galera Eu vou encostar no meio fio Eu vou virar agora todo para a direita Que naquela hora tinha virado para a esquerda Eu tenho um espaço na frente Eu vou para frente agora Você vai ver que o meio fio também vai alinhando lá Eu vou ver o corredor lá A rua todinha Aí olha que beleza, que facilidade Está vendo? Formou o corredor lá O carro está na vaga Desfaço uma volta e meia no volante Os pneus estão retos Pronto É só isso galera Olha lá Você vê eu entrei mais do que o carro que está atrás Ele está mais fora do meio fio Eu não me baseei por ele Eu me baseei só pelo meio fio Que o meio fio é o único ponto fixo que existe Porque se você se basear as vezes pelo carro de trás As vezes o carro de trás está colado demais no meio fio Ou está muito longe Isso também faz você ficar longe ou perto do meio fio Então eu só estaciono pelo meio fio É a forma que eu faço Valeu? É muito eficaz Você coloca o carro onde você quer Para sair da vaga galera É o seguinte Eu tenho mais espaço na frente Então eu vou virar todo para a esquerda Virei já aqui Botei a primeira E vou para a frente Quando eu perceber que vai pegar lá no carro da frente Eu paro Pronto Agora viro todo para a direita E coloco a ré Vou ficar só nessa jogada aqui Aí eu vou olhar aqui o carro de trás se tem espaço Aí vai chegando perto do lado do carro Quando eu perceber que vai pegar Eu paro Olha lá Está vendo? Vou virar agora todo para a esquerda Eu nem olhei o retrovisor interno Olha lá como fica Coloquei a primeira Sinalizei para a esquerda E olho para a frente Para ver se a frente do carro passa Aqui ainda não passa Virei todo para a direita Para vocês verem como a vaga foi apertada Viu galera? E coloquei fácil fácil Não precisei nem de muita manobra Mas para sair precisou Aí venho aqui Eu dou outra ré Pronto Senti que vai pegar para Virei todo para a esquerda E vou A frente Aqui já sai Olhando também se vem gente lá no meio da rua Pronto Passei aqui Já saí Já saí aqui Galera Espero ter ajudado vocês Pessoal Se inscreve no canal Curte o vídeo Compartilhe o vídeo Nas redes sociais Um abraço E tchau 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 Tchau